Música 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 Ora bem, é este o bicho que vou levar ao... deste ano. Aqui Olha só, aqui trago uma outra surpresa que é o que vamos ver agora, vamos fazer o unboxing aqui da Via Verde, que ainda não sei o que é que está aqui, apesar da caixa estar aberta eu guardei, que vai ser surpresa para mim e para vocês Ora bem, estamos cá dentro, para quê? Vou-vos mostrar, todos tendo alguma ideia aqui, isto é o que antecede uma viagem a Leis a Leis mas, como no ano passado tive algumas surpresas e chegaram-me as contas das portagens e os pequenos percursos que fizemos nos dias antes e pós Leis a Leis chegaram-me as contas das portagens, das escutas, algumas semanas mais tarde já sabem às negras que dá, este ano preveni-me e pedi a Via Verde e com isto, cá está, o kit que chegou hoje e que vou, portanto, abrir para vos mostrar a minha própria energia lá, Tiago, é aqui na equipe a viver mas é o mesmo, é engraçado pronto, maravilha, cá está aqui, tudo bem não sabe isto quem sabe quem sabe quem é essa quem sabe também pode toda vida é correta todos nós sabemos que isto faz bastante falta e ainda bem que aqui está, porque é uma brilhante tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem vamos earrings passBO tudo bem vindo a ver o identificador é a palcinha do identificador e depois a bolsa que se põe no braço para passarmos na Via Verde nas despertagens. Primeira coisa que vos mostro. Essenciais no meio disto tudo. Nunca deixar a máquina fotografia em casa. O relógio que vou levar porque hoje não está aqui de parte. Os óculos que não já estão aqui de parte. T-shirts básicas. Azul, branco, cinza, uma suete, só. Portanto, está feito. Um par de calças de ganga. Isto são umas outras calças de ganga, mas estas com proteções, para trocar quando estas já não aguentaram mais. Está carregado de proteções aqui, com as laterais. Portanto, são calças mesmo para primavera, verão, são mais frescas. E este casaco também. Este casaco é outro dos kits que não pode ficar em casa mesmo, porque ele está todo cheio de proteções nos ombros, nos cotovelos. Se estivermos com frio, temos este interior. Se tiver mais calor, como eu espero que esteja, não tanto quanto do ano passado, no ano passado apanhámos 47 graus. Uma cinta essencial. O GPS também vai. Só para o caso de ser preciso. Outra coisa essencial, se isto é possível sair de casa, é possível sair de capacete. Botas também, é outro dos essenciais. Estas já vão fazer dois anos, duas edições de Les a Les. Já fizeram uma segunda volta a Portugal, e agora acompanhem tudo nas redes sociais de Boas Rapazes. Já sabem que estamos sempre a atualizar com frequência no Instagram, no Facebook e no blog, sempre no BoasRapazes.com. Sim, sim.